Olá galerinha mais uma vez estou aqui fazendo esse pequeno vídeo para falar um pouquinho mostrar para vocês um bom enxerto a vocês tem um bom resultado é para vocês que são amantes de rosa deserto que tenta fazer enxerto não dá certo eu aprendi uma técnica que eu faço com a cola instantânea e é 100% essa aqui é um enxerto da L14 eu fiz esse teste aqui fiz o enxerto não tirei as folhas e já está 100% olha só não coloco a fita nada é só a cola mais nada o resultado é 100% olha só que enxerto são todos enxertos cada um é uma cor quando ela estiver colocando flor vou fazer um pequeno vídeo e vou mostrar o resultado para vocês fiz esse enxerto nessa bebezinha para ver se ia dar certo olha só o resultado está 100% são várias que eu fiz enxerto aqui tem essa que o caldex dela já arrebentou com o caqueira amarrei uma corda que é para mim fazer a transferência dela olha só olha só olha essa outra o resultado que eu estou tendo com a cola instantânea é um show está muito bom outro enxerto Aqui esse enxerto tá É uma negra Não é a L14 É outra negra Tá um enxerto 100% Ó O próximo vídeo Que eu fazer eu vou É Pegar e fazer um enxerto Mostrando o passo A passo Pra você ter 100% de Garantia na Sua enxertia Olha só Com apenas 15 dias O resultado é isso